Os acidentes de trânsito estão entre as maiores causas de mortes no Brasil. No ranking mundial, o país aparece em quinto lugar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Nesta quinta-feira, o Ministério da Infraestrutura lançou mais uma campanha nacional de trânsito. Na próxima semana, a mobilização deve ganhar força com a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A semana ocorre anualmente e tem ações integradas entre a sociedade e o poder público. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que só com o envolvimento de todos, o Brasil poderá apresentar resultados positivos. É um trabalho que passa por todos nós, que começa dentro de casa, que passa pelo trabalho da PM, da PRF, dos agentes de trânsito. E todos têm o mesmo objetivo, e é por isso que vai dar certo. Nós vamos conseguir mudar, melhorar e fazer a diferença na vida de pessoas, para que menos pessoas a cada dia sofram perdas e chorem as suas vítimas. Obrigado. Obrigado.